E aí, cara, sobreviveu? Conta pra gente como é que foi o trovão, porque o negócio foi meio feio ali, hein, cara? É, o dia foi bom, achei bom, apesar de ter cansado um pouco, mas achei um dia bom, completei, acho que razoavelmente atrás dos melhores do mundo E agora é descansar pra que amanhã eu consiga terminar também E o prólogo, negão? Tudo no prólogo, cara? Sim, dá uma descansada agora e esperar o prólogo E aqui, como é que foi esse tombo aí, cara? Conta pra gente, acho que você não aconteceu nada, né? Só a moto que caiu, né? Sim, sim, é, graças a Deus, né? Não cair pra baixo, mas acabou dando uma escapadinha Minha manopla molhou e começou a rodar e escapou da minha mão, mas... Mas só a moto, só a moto, graças a Deus, eu tô zero Graças a Deus, vamos com tudo, né?